E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Vídeo extra na semana, o vídeo não tão legal, mas um vídeo necessário. Já deixou de ser apenas um boato, está aí em evidência matérias. E o governo está elaborando aí uma medida provisória para taxação de compras na internet. Compras de importação, né? No caso, sites aí que todo mundo conhece. Xen, AliExpress, enfim. Tchau, pi. Para a nossa tristeza e para a alegria de alguns. Não estou aqui nesse vídeo, gente, para dar opinião ou para culpabilizar ou para... Enfim, estou aqui para trazer esclarecimentos porque, assim como eu, acredito que tem muita gente que fica um pouco perdido no assunto, vai ser tudo taxado, não vai ser taxado, quantos porcentos vai ser essa taxa, como é que funciona, como é que vai ficar daqui para frente. Vou falar da minha forma para ficar mais simples de todo mundo entender. Atualmente, o que é que acontece? Existe um benefício de compras de pessoa física para pessoa física, isso do exterior para cá, que compras de até 50 dólares não são taxadas. Isso de pessoa física para pessoa física. A gente sabe que esses sites, que são grandes empresas, não são pessoas físicas. E eles burlavam esse sistema na forma de envio, na forma de personalização que vem, até em divisões de pacotes, para que essas compras não fossem taxadas, para que não tivesse imposto sobre aquilo. A gente sabe que isso não está correto, está errado. A gente acha bom, acha bom, mas a gente sabe que isso não é correto. Começou essa mobilização de empresas brasileiras, óbvio, para que houvesse uma regularização, uma taxação e uma fiscalização sobre isso, porque acaba sendo que uma disputa desleal, de acordo com os impostos que tem no Brasil, de acordo com as coisas que vinham para cá. Há até um vídeo aqui no canal, em que eu explico que eu já fui taxada, porque sobre essa questão da taxa, a gente até falava que não tinha muito uma regra. Tem relatos de pessoas que compraram até 50 dólares e já foram taxadas. A gente ficava meio perdido nisso. Claro que a gente tinha uma noção que pacotes maiores, mais volumosos, mais pesados, a gente se baseava mais nisso, sabe? Poderiam ser taxados. E agora será diferente. O governo já sinalizou que haverá mudanças nessa sistemática, tanto da declaração, porque antes, como eu falei para vocês, eles não declaravam tudo direitinho. E agora as empresas vão ter que declarar tudo que vem, valores corretos. E não terá mais essa distinção de pessoa física para pessoa jurídica. Tudo será taxado. E há preocupação das empresas declararem tudo corretamente, porque terá uma multa de 50% sobre o valor desses produtos. Agora a gente vai ter que colocar na balança o que vai compensar mais ou não. Se comprar ainda de fora ou se comprar aqui no Brasil. A taxa para essas compras importadas é de 60%. Quando eu fui taxada, que eu já falei para vocês que tem um vídeo aqui no canal, para mim valeu a pena pagar a taxa e receber meus produtos. Mas pode ser que para você ou para alguém que vai comprar algo, essa taxa não vai valer a pena. E aí a gente vai ter que colocar numa balança e avaliar. Vale lembrar, relembrando aí, e vale lembrar relembrando do vídeo que eu postei para vocês, que a Xen devolve metade da taxa do que a gente paga. Não sei se continuará assim, mas no vídeo que eu postei aqui eu explico direitinho como é que funciona para a gente receber metade dessa taxa. E aqui não sei como vai continuar. Vamos ter que esperar também um posicionamento das empresas, né? Se ainda valerá a pena para elas continuar fornecendo para o Brasil, como vai ficar o mercado aí futuramente. Porque querendo ou não, aí a gente vai ver mudanças de preços. Não sei se da parte interna, né? Se aqui no Brasil haverá mudanças de preços, acho que muito difícil. Mas pode ser que tenha uma mudança de preços da parte deles para entrar numa competição aí de mercado. Tudo a gente vai ter que aguardar as cenas dos próximos capítulos. E o vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Espero que tenha ajudado a esclarecer algumas dúvidas. Espero que tenha ficado claro. E conta aí nos comentários o que vocês acham de tudo isso. O que é que vai compensar, o que não vai compensar. Se vocês vão continuar comprando de fora. E até o próximo vídeo. Beijo!